Mano, Walter, temos o vídeo do Carlos Bolsonaro? Não é vídeo Glauber, na verdade foi um post do Instagram, tá aí, o Eric atualizou aí, é um post e se eu não me engano, eu não consegui ler direito, mas ele declara apoio ali a Marina, Marina Helena do Novo. Opa! Sério, cara? Eu acho que sim, eu acho que é isso. E o Glauber acabou de falar isso, rapá, rapá, pô, acho que eu vou virar comentarista político aí, hein, cara, nessas TVs aí. A rapaziada te elogia bastante, né, irmão, você tem comentários bastante lúcidos, né, faz ali o comentário sem aquela paixão, né, de um lado ou do outro, né, falando assim. E é isso, rapaziada, eu gosto dos seus comentários, fala que você é bem lúcido, como eu falei pra você, teve até um vídeo de um camarada aí que tava fazendo elogio, né, ao Glauber, né, então é isso. Bom, fico feliz, agradeço, vamos continuar, eu tento ser coerente com as minhas convicções, né, sem lado, não tenho lado, de fato, né, não tenho emoção nessa disputa, E eu gosto, eu gosto do assunto, apesar de não ter nenhum interesse, né, de me candidatar, mas eu gosto, eu gosto do assunto de política, né, porque acaba sendo envolvido, eu sou servidor público, né, cara, e aqui no canal, a gente pensando em defesa nacional, forças armadas, pensando em geopolítica, pensando em segurança pública, infelizmente a decisão parte do político, né, cara. Então, pra gente ter um país melhor, mais seguro, a gente precisa desses caras. E é triste de saber que a nossa classe política não vale quase nada, né, pra não dizer nada, então cabe a gente aqui, pô, contribuir também de uma forma, né, botando comentários. Agora, lembrando que eu falei há pouco, não tem cinco minutos, né, reagindo a outro vídeo, né, o vídeo lá do Brad Rock Show, onde a bancada criticava o Pablo Marçal, né, e te atualizando, te contextualizando que no dia 20, dois dias atrás, dia 20 de agosto, hoje é 22, eu disse que faltava uma narrativa pra o clã bolsonarista atacar o Pablo Marçal, né, então, com tudo isso, o que que a gente começa a enxergar? Se o público não quer o Nunes, eu alertei vocês que a direção poderia ser a Marina, Marina Helena do Novo, né, Por quê? Porque ela só tem 4% na pesquisa, porque ela não vai chegar no segundo turno, e se você não consegue tirar voto do Marçal, através do Nunes, você consegue sim tirar através da Marina Helena, porque é Maria, mano, volta. Pô, você me traiu, mano, volta, eu tô um tempão falando Marina Helena, cara, quando eu peço pra equipe confirmar, é pra eu, porque eu tô ao vivo, e eu já tenho humildade de falar que eu não sei, pô. Pô, vocês estão no computador, né? Eu vi aqui a galera também repercutindo Marina Helena, acabei indo na pilha aqui do chat. Agora eu não consigo mais corrigir, eu tô uma hora falando Marina Helena, o vídeo tá gravado, já era, né? Então, vamos nessa, né? Infelizmente, pedindo desculpa aí a Maria Helena, né, é o novo, e a nossa audiência, eu deveria saber, mas eu acabei escorregando aqui na caixa de banana, e é isso. Então, se você bota, se você coloca, é... Glauber, desculpa, tem que interromper, é Maria Helena, acabei de ver aqui no Instagram, a rapaziada tá sinalizando no chat que é Marina, o Instagram dela é Marina Helena BR, 30, Marina Helena 30, tá? Então, o animal aqui é o Carlos Bolsonaro? É. Beleza, então, assim, o Carlos Bolsonaro tá indicando voto na pessoa errada. Isso. Na Maria Helena? Isso. Tá, então, beleza. Então, vamos continuar. Talvez esteja proposital, né? Boa situação, mano, tô até suando aqui já, cara, aumenta esse ar aí, cara. Então, rapaziada, olha só, vamos lá, novamente, aqui comigo. O Marçal dispara na pesquisa e o Nunes não consegue combater o Marçal. O voto, a indicação de voto no Nunes não tá surgindo efeito. O eleitor do Bolsonaro não quer votar no Nunes. Então, qual é a solução? Indicar o voto na Marina Helena. Com isso, tira o percentual necessário pra evitar que o Marçal vá pro segundo turno e garante o Nunes lá. E quando chegar no segundo turno, você não tem opção entre Nunes e Boulos, você vai votar em quem? Você, mesmo contrariado, mesmo não concordando com o apoio do Bolsonaro ao Nunes, você vai votar no Nunes. Então, vamos ver o que o Carlos Bolsonaro, né? Lembrando aí a importância do Carlos Bolsonaro politicamente dentro ali do clã do pai dele, né? Do Jair Bolsonaro. Manovaldo, por favor, compartilha a tela aí. Então, tá aí o post do Carlos Bolsonaro. 21h40 agora, a gente tava ao vivo. Isso aí é fresquinho, aconteceu agora de noite. Diante de entendível resistência ao tal do Nunes. Meu irmão, eles não se entendem. Manovaldo, vamos cantar uma musiquinha comigo? Essa família é muito unida e também... E também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Cara, por que que não chega num consenso, cara? A gente tá lutando pelo povo, pelo país ou a gente tá em divisão da própria família, cara? Então, não dá pra entender quem vibra com isso, a esquerda. Continuando, diante de entendível resistência ao tal do Nunes. Manovaldo, por gentileza. Ao tal do Nunes. Mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder financeiro liderado por outro, que nunca apresentou nada pra ser considerado de direita. Por mim, se colocando propositalmente com o apoio de determinados para tentar anular a direita construída a duras penas no país. Além de todas as artimanhas cometidas diariamente, eu sinceramente consideraria a Maria Helena, ele se chama de Maria Helena, mas é Marina Helena, do Partido Novo, como uma possibilidade de voto. Ele está se referindo lá em cima ao Marçal, né? Quando ele fala, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder e financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita. Quem é esse que nunca apresentou nada para ser considerado de direita? Talvez ele esteja se referindo ao Marçal, tá? Então, ele chama o Nunes de o tal do Nunes e ele fala da Maria Helena. Visto que todos têm seus problemas, mas esta se mostra de bom preparo e mais afinidade claras com a direita. Então, esta é a Maria Helena. É uma opinião. Cada um faz o que quer, além de pedir o avanço da extrema esquerda na pessoa do Boulos, um soldado do Lula. Boa noite a todos. Cara, o pai dele saiu em guerra contra o Marçal, dizendo que o candidato é o Bolsonaro, é o Nunes. Só que não há consenso nem na família Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que é conhecido por opinião própria, né? Por ele seguir o que ele entende. Ele sempre coloca o pai dele em saias justas, como essa, né? Ele, mais uma vez, avança e fala em nome da candidata do novo. Eu acho que, nesse ponto, o pai dele não deve estar muito, porque deve fazer parte da estratégia. Eu já fiz a leitura para você. Indo na Maria Helena, você não vai no Marçal. Não indo no Marçal, automaticamente, você coloca o Nunes no segundo turno, né? Então, a estratégia é essa. Me parece claro que seja essa. Mano, volta, por favor, para eu beber uma água. Fala aí. Bom, como você bem falou, né? Você fez essa análise antes, né? De dividir o voto ali, tirar o voto do Marçal para o Nunes, e ir para o segundo turno com o Boulos e com essa situação. A galera que votou no Marçal vai votar no Nunes, e o Nunes iria vencer a candidatura ali, né? Iria vencer sobre o Boulos. Agora, cara, é inegável que o pessoal está com o Marçal. Isso daí é inegável. É assustador, na verdade. Você olha um vídeo como o do Braddock Show ali, se eu não me engano, 5 mil ou 500. Eu posso ter visto errado, mas tinha muito comentário. a favor do Marçal. Tá. Eu vou repercutir os comentários, mas eu estou vendo aqui, ó. Eu entrei na postagem aqui do Carlos Bolsonaro. E aí tem aqui, ó. Quero ver se no segundo turno ficar Marçal e Boulos. Quem vocês vão apoiar? Ridículo esse joguinho de vocês. Vocês estão é perdendo credibilidade. O comentário dessa moça aqui tem mil curtidas. Da próxima vez que quiser expressar sua opinião, utilize sua rede social, não a do seu pai. Querendo dizer que em outros momentos, né? Na verdade, o pessoal está repercutindo, Glauber. A postagem do nós foi o Carlos Bolsonaro. Exatamente. Eu ia falar isso agora, mano, Volta. Que aquele questionamento do Marçal seria ele. Mas isso não dá pra afirmar. Se tivessem apoiado o Salles contra as ordens do vendido do Valdemar, nada disso estaria acontecendo. Sou bolsonarista, mas vocês estão errados em apoiar o Nunes. Um erro apoiar o Nunes. Cara, não é porque eu votei no Bolsonaro que vou votar em tudo que ele manda. Vocês pensam que mandam em tudo? Vou de Marçal. Cara, é unânime. Exatamente. E aqui, no comentário lá do Brad Rock Show, eu vou repercutir também. Aí dá pra dividir a tela, mano, Volta, por favor. Toda essa confusão não é nada bom pra direita. Teríamos que estar unidos para derrotar o Boulos. Quem tá rindo é o Boulos, né? Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Direita contra direita e o pior, apoiando o Tucano. Lamentável. Constantino. O cara, se candidatando a prefeito, não para senador. Vocês deveriam perguntar ao Flávio Bolsonaro por que ele é senador e é contra a retirada do Moraes. Palavra do próprio. Voltou para aprovação do Dino na SCF. Esse sim tem que explicar. É uma grande verdade, né? O senador é o Flávio Bolsonaro. Quem pode abrir qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes é o Flávio Bolsonaro, e não o Marçal, né? Lá na prefeitura de São Paulo, né? Um outro vídeo que tem bastante comentário a favor do Marçal é o vídeo que nós reagimos há pouco lá no canal Antagonista, né? E eu vou colocar aqui também os comentários apenas, tá? Para que vocês possam ver. Ó, votei no Bolsonaro duas vezes, mas deixem o Marçal em paz. Para prefeito, o povo quer ele. Não Nunes esquerdista. Se Bolsonaro voltar para presidente, eu voto nele. Mas respeitem o povo. Estamos cansados. Deus abençoe o Marçal. Caraca, vai ter que aumentar a dose na narrativa contra o Marçal, porque não tá sendo suficiente. Vamos lá. Já tô tomando preguiça desse Eduardo, hipócrita, virando palhaçada. O público atacou o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e até o próprio Bolsonaro. Sou de direita, mas pra mim o Bolsonaro deu um tiro no pé. Bolsonaro vacilou em não apoiar o Marçal, porque esse Nunes não ganha nem pra síndico. É, cara, ficou ruim, hein? Sou bolsonarista e jamais votaria em Nunes. São Paulo está sem opção e nesse contexto o Marçal se destaca. É, então é isso. Você começa a ver, você começa a observar que na briga entre Bolsonaro e Marçal, nesse momento, quem ganha, quem tá ganhando é o Marçal. É, parece que a equipe colocou aqui mais um vídeo, né? Teve uma entrevista agora recente do Marçal. E o que que tem nessa entrevista? Tá sabendo, mano, Volta? Tô sabendo. Não tá, né? Não. A piada virou... Então, vamos lá. É... Deixa... Temos superchat? Deixa eu confirmar o que que é essa entrevista aqui. Tem, tem bastante superchat, eu vou repercutir aqui. Então, leia o superchat, por favor, mano, Volta. Vou ler o superchat que foram chegando aqui, tá? O I.M. Johnson Moraes, o eleitor do Bolsonaro, pensa, dessa vez o capitão está errado e vamos dar um voto de confiança ao Marçal. Marçal é o Milley do Brasil. O Flávio pede pra repercutir o áudio do Marçal, né? O Arthur Luiz, boa noite, senhor. Senhores, os outros podcasts estão muito mais do mesmo. Fala, Glauber, o melhor podcast. Bons temas, reacts, muita informação bacana e autenticidade. Mais uma elogia aí pra conta. Obrigado. Anderson Ribeiro. Glauber, parabéns pela percepção, irmão. Você conseguiu enxergar o coração do Marçal. Sou aluno dele e esse cara realmente é fora da curva. Vale a aposta. Faz o M28, né? O Charlie... Charlie Espes... Epis, desculpa. Glauber, o Marçal é uma ameaça futura para o Bolsonaro. O Nunes não é. A briga aí entra em âmbito nacional, não somente para a Prefeitura de São Paulo. Essa briga não irá acabar. E eu concordo, eu concordo. É isso que eu tenho falado aqui, né? De outros reacts, não só agora. Falei na entrevista de terça-feira. E de ontem pra hoje, eu quando assistia, aquela plaquinha do Eu Sabia, né? Se fez presente. Então, dá pra ver que há uma disputa de interesse, né? E o Marçal entrou no caminho do Bolsonaro. A pergunta é, o Bolsonaro, ele não previa isso, né? Porque ele deixou o Marçal se aproximar dele, né? Talvez ele pensasse no segundo turno, mas ele não esperava que o Marçal fosse disparar e colocar em risco a campanha do Nunes, né? Pode continuar, mano, Valter. Beleza. Esse foi o Charles, né? Foi o óleo braseiro, mandou o superchat aqui e falou. Só, Madendo, quem comanda esse perfil é o Eduardo Bolsonaro. Naquele momento que você repercutiu ali a questão da fala do ex-presidente, né? Tanto que ele manda uma resposta no perfil dele, o Eduardo, né? O Eduardo comentou, o Carlos fez essa postagem. Inclusive, nessa postagem do Carlos, o Marçal comentou lá pra tirar os comunistas e tal e pedindo, fazendo a sua campanha ali, né? O André Guedes, realmente, política não é para amadores. Um abraço a todos, Glauber, Mano Walter. Mano Walter, se precisar de advogado, estou aqui, estou brincando. Um abraço do Rio, pô. Obrigado, um abraço aí, cara. Tamo junto, obrigado aí pelo seu superchat. O óleo braseiro mandou um outro superchat falando que... O que quer dizer mudar de lado? Se depois que Marçal saiu da candidatura, ele apoiou diretamente o Bolsonaro. Isso eu não entendi até agora. O Glaucio Campos mandou um superchat aqui e deixou mensagem, conseguiu localizar aqui. Marçal já levou, o Bolsonaro está com medo. Marçal está ganhando espaço no cenário nacional. E pode prejudicar o próprio Bolsonaro. Marçal é a terceira via no Brasil. Lembrando que nas eleições de 2022, né? Houve uma grande parcela da população que deixou de votar no Bolsonaro e votou no Lula e vice-versa. E também se absteve ali dos votos, né? Foram aproximadamente, acho que 30 milhões. É isso? Então, teve bastante gente que deixou de votar para não votar nem no Bolsonaro e nem no Lula. Então, o Marçal, em 2026, iria se apresentar como a terceira via, como falado aqui, né? Só que não para, cara. Essa treta não para. A novidade agora é que o Marçal, ele deu uma entrevista agora há pouco, né? E postou a entrevista com o título, a melhor entrevista que eu dei, né? Essa entrevista foi, eu acho que está no Instagram dele. Deixa eu conferir aqui, correndo aqui para poder reagir para vocês, tá? Pabro Marçal, cadê? Isso. Ele coloca aqui uma entrevista lá no Instagram dele e nós vamos agora. Essa entrevista foi há 50 minutos. São 23h50, tá? Do dia 22h08 e nós vamos reagir agora. que a equipe rapidamente já preparou para que vocês possam ter em primeira mão aqui a minha opinião e a minha reação. Então, vamos lá. Manoval, confira tudo, por favor, se o áudio está saindo, porque eu vou colocar mais um vídeo, beleza? Então, Pabro Marçal diz que essa foi a melhor entrevista dele. Lembrando que nós estamos num contexto de guerra entre Bolsonaro e Pabro Marçal. O Bolsonaro saiu em ataque, né? Hoje, chamando o Pabro Marçal de canada, dizendo que ele falava mal do Bolsonaro em 2022 e agora está querendo o apoio dele, fingindo que tem o apoio dele, mas quem tem o apoio dele é o Nunes, né? Continuando essa treta, o Carlos Bolsonaro postou agora há pouco, dizendo que entre o tal do Nunes e esse que quer se aproveitar dizendo que é de direito e nunca foi de direito, e ele, né, dá para fazer uma inferência aí que ele está falando do Pabro Marçal e que é melhor votar na Marina Helena. Eu já fiz meu comentário dizendo que é uma estratégia, provavelmente, do clã Bolsonaro para tirar o voto do Marçal e tentar evitar que o Marçal vá para o segundo turno, né? Então, é de fácil convencimento votar na Marina Helena, né? Mas o candidato deles é o Nunes, né? Que o Carlos Bolsonaro chama de o tal do Nunes, né? Só que o Pabro Marçal versus Nunes, o público está indo todo no Marçal. Então, vamos ver o que o Marçal falou agora há pouco. Vamos nessa. Pesadelo. Imagina, eu, celular, um sonho, sem gastar os milhões que esses caras gastam, imagina agora começando a campanha. Não preguei um adesivo ainda, quase não fui para a rua, agora o pau vai quebrar nessa eleição. Esquece Nunes, esquece Boulos, vai ficar para trás. É o que a gente precisa aí. Deus mudou a sorte dessa cidade. Eu sou uma oferta para vocês, que é o povo sofrido, gente que já não aguenta mais essa mazela desses... Esses caras covardes, né? Inclusive, tem gente já cancelando ainda nos próximos debates, que sabe que se entrar na minha frente vai levar. Vou usar técnicas novas de PNL para quem aparecer lá. Vai ser um debate dinâmico, sempre um novo, a cada encontro vai ser bem divertido. Falta oito, imagina, oito encontros. O dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro. Não, de forma nenhuma. Deu uma entrevista falando até que o senhor falta caralho. Bom, olha só, no primeiro momento ele está reagindo à pesquisa data folha, onde o Marçal aparece com 21%, o Nunes com 19%. Então, eles estão com empate técnico. Só que o Boulos, que estava disparado na liderança, está com 23%. Então, tem um empate técnico ali, triplo, né? Então, o Marçal, ele já encostou no Nunes, já encostou no Boulos e passou o Nunes. Então, ele mostra essa felicidade aí, dizendo que ele está ele está muito feliz pelo momento que ele está e que a campanha mal começou, que ele vai destruir todo mundo. Então, agora o repórter vai questionar ele se houve um rompimento com o Bolsonaro. Vamos ouvir. Uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. Eu dei uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Bolsonaro. Ah, isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, está tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também. Depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político, ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim. É um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário dele. Olha, cara, meu irmão, novidade. Olha só, o Marçal, ele fala que houve uma conversa no WhatsApp. Eu perguntei a ele, ou seja, o Marçal conversou com o Bolsonaro, né? Falava dele. E o Bolsonaro teria afirmado, né? Provavelmente, né? Ele dá a entender isso. Que foi o Carlos que respondeu aquele comentário. E o Marçal, o Marçal, ele dá uma indireta, dizendo, né? Que isso é coisa de campanha, e que ele esteve com o Bolsonaro em 2022, e que é nós, né? É a campanha nossa, né? Ele fala, né? E realmente, é a nossa campanha, né? Ele está fazendo uma referência ao tal do nós. E depois ele solta que conversou com o Bolsonaro e quem teria respondido aquilo não foi o próprio Bolsonaro, e sim o Carlos Bolsonaro. Olha só, mais uma briga entre eles, entre Carlos Bolsonaro, entre a família Bolsonaro, e nessa aí, Marçal rindo de orelha a orelha. E aí